Fala galerinha, vim trazer aqui pra vocês, eu falei dessa Ruby aqui da Bezeu né, tô gravando assim galera, pra ficar melhor, beleza? Mas porém essa daqui ela vem naquela caixa, essa daqui, essa Ruby galera é muito top, eu mostrei ela assim, desculpa, ela assim porque tem entrada de cartão memória Mini cartão aqui se quiser colocar, muito mini cartão, e ela, USB, tem outra entrada USB aqui desse lado também E muito top, galerinha, uma coisa que eu ia falar pra vocês, ela, eu consigo carregar meu escópio, meu escópio tá ligado nela A alimentação do meu escópio também tá nela, não, não tá nela não, eu deixei numa fonte, mas porém eu deixei o do monitor aqui ó O do monitor, beleza galera? Tá aqui tudo nela, e outra coisa, essa Ruby ela carrega o celular, entendeu? Ela, ela joga carga pro celular, a vantagem é esse daqui, entendeu? Galerinha, essa Ruby, vou falar pra vocês, é a melhor Ruby que eu já vi, entendeu? A BZ eu gostei também, muito top, mas ela dá 144 res, tá vendo aqui ó, olha ela aqui ó, a caixa dela vem essa Outra coisa galera, que eu ia falando pra vocês, é esse daqui ó Eu vou colocar aqui no modo DEX, ó, tá no modo DEX normal, vou mostrar pra vocês quanto fica de res 60 res, tá vendo aqui ó, 60 res, vou alterar, tirar do modo DEX, ela vai liberar o máximo do monitor, entendeu? Ó, tirei o máximo do monitor e deu 140 res, aí aqui tá no modo de espelhamento do celular pra ela Essa Ruby aqui galera, e muito top, saída de HDMI, pra monitor, e muito top galera, não tenho nem palavras a dizer pra vocês Essa Ruby, aconselho você, quem quiser comprar, pode comprar confiante de boa Fechou meus queridos? Valeu!